Então pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje eu estou com um convidado especial de novo E num país muito bonito Olá pessoal E vou filmar um bocadinho pra vocês E aí 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 Acabamos de sair do castelo Estamos a passear um pouco no jardim É um jardim muito bonito Muito grande E lá no fundo Tem aquele pequeno monumento Vamos ver Agora estamos a subir Para termos uma boa view da cidade Essa daqui está bem bonito E está muito cansativo Mas eu acho que vai valer a pena Vamos lá É um sítio muito bonito Muito bonito Agora vou sentar Descansar um bocadinho A apreciar esta vista incrível E é isso Que dia Mas tenho que dizer Que está na minha top 5 Cidade favorita É muito bonita Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, senhorinha, o que tem a dizer sobre este paracate? Depois de um dia inteiro aqui em Viena, posso dizer que está aprovadíssimo. Podem vir. Podem vir. Podem vir.